Música 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 Ainda tá caindo cair em ferra, eu sou feiada Que mó que eu vou lagar No aí, mó rapica aí Vem gravar aqui logo pra você ver Vem gravar, mó filho Música Lá Prim Música É sério? Lá Prim Aqui Esse é o que é morto Boa Betinho Eita porra, fui ver aí agora E o Betinho representando É Vitor E a pivate E joga na areia Oi Ei, amizalado Sobretão, derretido Ei, boneco de pinte Porra Sobretão, derretido Oh, sobretão Más vento, é a porra, Más vento, é a porra, Más vento, é a porra, é a porra, é a porra, está representando aí, a porra, é a porra, olha o cara, é a porra, E aí 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 E aí